Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui, passando para te desejar um ótimo sábado e falar um pouquinho sobre o seu papel para você que quer influenciar as pessoas ao seu redor. Acontece que ontem eu estava conversando com alguns amigos sobre a família das pessoas que, para nós, todos nós que estávamos na conversa, temos bons hábitos saudáveis de alimentação, porém temos familiares, irmãs, mães, enfim, o que for, que não têm esses bons hábitos e que muitas vezes estão lutando com algumas condições, como, por exemplo, pré-diabetes, não porque elas não tenham a informação, não porque elas não saibam o que fazer, mas sim porque acham difícil superar essa dificuldade de colocar as coisas em ação. Nesse contexto, pode ser que a pessoa até saiba que uma dieta low carb, baseada em comida de verdade, com menos pão, arroz, macarrão, doce, toda a refeição, que tudo isso é melhor para ela, mas ela nem consegue se imaginar seguindo uma alimentação assim. Então, qual que é o nosso papel nisso tudo? A partir do momento que a gente já informou, já deu a informação para a pessoa, é muito difícil a gente realmente ter mais conversas objetivas sobre o assunto de modo que a gente consiga alterar o comportamento dela, né? Porque pode ser chato, existe um limite de quanto que as pessoas se sentem invadidas quando você fala, ei, vai comer essa sobremesa? Tem jeitos e jeitos de abordar o assunto. Então, um poder que eu queria ressaltar que você tem e que você sempre vai ter é o poder do exemplo. Quando a pessoa vê que você está comendo bastante, está sendo comida gostosa, está ficando feliz e saudável, sem sofrer, ela consegue acreditar que é possível. Agora, quando você fica apenas falando para ela, apenas dando bronca, não dá muito certo, porque ninguém gosta de... Bom, pelo menos a maioria das pessoas não gosta de ficar recebendo ordens, recebendo um monte de cobranças, né? O que elas gostam é de saber que é possível. Então, quando você faz uma ação que você quer que elas tomem reiteradamente, você tem dois fatores atuando a seu favor. O primeiro é que você ganha automaticamente uma autoridade, né? para falar sobre aquilo, porque, afinal de contas, você está falando o que você faz, não está falando uma coisa e fazendo outra. E o segundo é que só de você dar o exemplo, de você mostrar como isso é possível, como é possível viver e fazer essa dieta e comer bem e ser feliz, você está abrindo na mente da pessoa a possibilidade de que aquilo realmente seja algo possível, né? Porque se ela não conhece ninguém que faz uma dieta low carb, se todo mundo que é a sua pessoa, seu familiar, seu amigo ou quem quer que seja, todo mundo que essa pessoa conhece apenas come arroz, macarrão, pão, uma dieta cheia de processados o tempo todo, ela vai achar que é a única dieta e que esse negócio de low carb, comida de verdade, cetogênica, é um besteirol. Porém, se ela conhece pelo menos uma pessoa que vive isso com felicidade, com alegria, com saúde, com serenidade, que essa pessoa pode ser você, nesse caso já abre um espacinho, uma possibilidade, um pequeno lampejo de que sim, ela talvez também consiga. Então, nesse sentido que eu quis deixar essa mensagem para o seu sábado, porque eu sei que os finais de semana são momentos de interação social para muita gente e podem acabar influenciando as pessoas ao nosso redor. A gente nunca sabe quão positiva pode ser a nossa influência das pessoas ao nosso redor e é por isso que vale a pena pensar nas nossas palavras e ações. Tá certo? Desejo um ótimo sábado para você e seguimos juntos. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.